Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço Canho Nobre e bora pra mais um videozinho aqui de Brutalities e Fatalities de um personagem específico de Mortal Kombat 1 Hoje nós vamos trazer aqui pra vocês, pessoal, do nosso querido Johnny Cage que eu vi que é um personagem que muitas pessoas pediram aí em vídeos anteriores que nós fizemos aqui acho que foi lá no do Scorpion quando nós fizemos os Brutalities dele e tal o pessoal falou que estava com um pouco de dificuldade então hoje nós vamos dar uma conferida aqui nos dois Fatalities do nosso querido Johnny Cage e aproveitar pra dar uma conferida nos Brutalities dele também fazer tudo, dar uma conferida nos comandos e tal e eu já reparei, cara, que na listagem aqui dos Brutalities do Johnny realmente tem um específico que não fica muito claro do que deve ser feito e tal mas eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Então vamos lá, galera, como de praxe, começando aqui vamos para os Fatalities primeiro opa, acabei entrando aqui no menu errado na parte de prática volta, volta, simbora, no menu aqui de Fatalities pra gente poder conferir as duas Fatalities do Johnny, inclusive o segundo Fatalities aqui eu já vou aproveitar e mostrar o comando pra vocês também caso vocês não tenham desbloqueado ainda, tá? Reptile, a nossa cobalha de sempre vamos lá essa voz original, né, cara a padrão que vem aqui do narrador é muito foda deixa eu só dar uma baixadinha no volume aqui, pessoal pra não ficar uma parada muito estourada vamos ver o primeiro pá esse aí nós já estamos vindo já tínhamos visto, na verdade Reptile nossa senhora as carinhas do Johnny que vão mudando na medida que a gente faz o Fatality também tem isso show de bola vamos lá, repetiu o Fatality agora vamos pro segundo, galera seguinte vamos lá lista de golpes, finalizações o segundo Fatality, pessoal pra quem não tiver desbloqueado ainda como vocês podem ver aqui, ó é o frente trás baixo bolinha, tá? pra vocês efetuarem na distância média que é basicamente a que eu tô então, bora lá aí, ó show de bola estragando o carro do garoto mas tem muito dinheiro, né? mano, esse Fatality é muito bom, cara nossa senhora, rapaz ó, o botãozinho do alarme, mano Toasty nossa muito bom muito, muito bom, cara show de bola então, vamos lá, meus amigos agora eu vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo pra gente poder começar com os Brutalities, beleza? é isso, meus amigos começando aqui a nossa lista de Brutalities do querido Johnny Cage obviamente, vocês já estão ligados aí qual que é o primeiro, né? o famoso e tradicional pum ganchão vamos precisar de um rodo maior um rodo maior haha muito bom, muito bom é isso, meus amigos vou fazer mais um corte aqui pra gente seguir para o segundo Brutality do Johnny seguindo aqui, pessoal ó, na nossa lista de Brutalities do Johnny vamos lá dar uma conferida no segundo Brutality que é, na verdade, um agarrão, né? aquele agarrão pra frente que a gente tem lá com o personagem pra frente não, né? o pra trás que ele joga o personagem pra trás então, a gente tem que basicamente apertar o L1 e depois segurar pra baixo a gente aperta o L1 segura pra baixo durante todo o tempo que ele vai estar efetuando esse agarrão aí no nosso oponente beleza? então, vamos lá vamos ver se vai sair pum pum segura pra baixo boa segurando pra baixo o tempo inteiro assim que eu apertei o L1 segurei pra baixo o tempo todo foi bora lá pro próximo, meus amigos seguindo aqui, meus amigos ó simbora pro terceiro Brutality do nosso querido Johnny esse daqui, cara que é um pouco mais complicadinho de poder fazer porque aqui eles explicam o seguinte ó a gente tem que basicamente fazer o comando aqui do agarrão que tá falando tá só que aqui não explica direito o que deve ser feito deve ser uma fuga de arremesso só que como é que a gente faz uma fuga de arremesso normalmente com arremesso pra frente no caso aí do personagem ou qualquer que seja, né a gente aperta só o quadrado ou o triângulo aqui tá explicando ó que deve ser uma fuga de arremesso e o último golpe deve ser sem as mãos aí eu fui dar uma olhadinha aqui ó o sem as mãos ele tá mostrando aqui que é a gente apertar o botão do agarrão logo após a fuga de arremesso eu acho que pode ser isso que tenha confundido algumas pessoas que estavam com dificuldade de fazer esse brutalite aqui tá e vamos lá vamos dar uma conferida e esse aqui é um pouquinho mais complicado que eu tenho que efetuar o comando do agarrão com o outro player e aí eu fazer o resto do comando aqui com o meu vamos lá deixa eu só me ajeitar aqui vou ter que chegar perto do reptile aí vou ter que fazer aqui o esquema não deu peraí agarra de novo reptile agora foi hein foi 30 horas depois eu tentando fazer esse negócio porque eu tenho que ficar com a mão no meu controle e no controle do player 2 então assim galera basicamente tá só explicando aqui mais uma vez quando o cara fizer o agarrão o seu oponente no caso a gente tem que fazer a fuga de arremesso no caso aqui eu utilizei o quadrado e assim que a gente faz a fuga de arremesso a gente tem que apertar o L1 que é o botão de agarrão do Johnny porque ele tem realmente uma habilidade onde quando ele é agarrado e você faz a fuga de arremesso você pode amplificar e quebrar o braço do cara pra ele não utilizar agarrão por um período de tempo ali durante a luta vocês lembram que o Tyler quando eles explicaram o Johnny pra nós ele falou sobre isso? pois é então essa é a condição pra gente poder efetuar esse brutality fuga de arremesso assim que a gente fizer aperta L1 pra ele poder amplificar ali e quebrar o braço do cara só que aí se o HP dele já estiver no finalzinho vai acontecer um brutality beleza meus amigos? então é isso se embora lá pro próximo seguindo aqui minha gente se embora ver agora o nosso próximo brutality é o perdeu playboy tem que ser o golpe meia lua completa pra trás né que é o trás baixo é o frente trás frente trás nossa frente trás frente baixo trás meu Deus do céu e o triângulo e a gente deve segurar o triângulo aqui durante todo o golpe é aquele que ele tira um óculosinho joga no cara e tal beleza? então vamos ver pum caraca mano como é passou o canivete na cara do maluco ali? esse cara ele realmente tem uns brutalities mais divertidos do jogo viu mano se embora lá pro próximo minha gente seguindo aqui minha gente ó bora ver o penúltimo brutality do nosso querido Johnny deve ser o quebra-nozes nice então quando a gente estiver fazendo o famoso soco no saco ali a gente segura o triângulo durante o golpe então fizemos ali o comando do soco no saco segura já o triângulo pra ele poder efetuar esse brutality no maluco vamos ver e aí o Caio Burro aperta o botão de soco ao invés de fazer o comando vamos lá mais um cortezinho aqui vamos ver se agora sai certo tá eu já expliquei os comandinhos tudo certinho vamos ver agora sim meu Deus cara o bonequinho olha uns pedacinhos do bonequinho no chão a galera é muito criativa com relação a esses brutalities principalmente o do Johnny nossa muito da hora vamos lá pro último galera e pra poder fechar minha gente simbora pro último brutality do nosso querido Johnny Cage que é o chute das sombras a gente tem que segurar a bolinha durante o golpe que é o trás frente e o bolinha tá todo mundo acostumado é o golpe clássico e característico do Johnny né então beleza vamos efetuar ele aqui vou até dar uma distância maior já que é com bolinha mano assim que fizer trás frente e bolinha já segura não tem problema vamos lá pum caramba bruto viu bruto pra caramba bom meus amigos é isso então esses são os 6 brutalities mais os 2 fatalities do nosso querido Johnny Cage como eu sempre digo aqui nos vídeos eles devem adicionar mais aí pra frente nos patches que virão atualizações e tudo mais e só um lembrete tá galera pra vocês aí que estão vendo o vídeo agora não chegaram a ver os outros e tal pra poder liberar todos os brutalities incluindo o último fatality o segundo fatality vocês devem evoluir o nível de maestria do seu personagem até o nível 15 pra vocês liberarem todos os 6 brutalities aí no caso do fatality cara só de vocês já terem o comando que eu mostrei aqui vocês já conseguem efetuá-lo mesmo sem desbloquear beleza então fica a dica aí pra vocês pessoal espero que vocês tenham curtido deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo se vocês querem que a gente traga mais aí mostrando como fazer os brutalities dos outros personagens como a gente fez aí inicialmente com Scorpion fizemos com Liu Kang agora estamos fazendo com Johnny Cage já estou com outros liberados aqui também só mandar a letra aí e principalmente cara deixa aí uma chuva de likes pra poder ver que vocês querem realmente que a gente faça mais conteúdos desse tipo aqui eu vou ficando por aqui meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal